Você já pode ter acesso ao aplicativo Aqui Tem Camisinha, que orienta sobre meios de se prevenir contra as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, além de facilitar o acesso à rede de saúde. Ele está disponível para dispositivos móveis como o iOS e o Android. Por meio do aplicativo, você conhece os locais onde pode retirar preservativos e fazer um teste rápido de HIV, o vírus que transmite a AIDS. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, cerca de 15 mil pessoas em Alagoas são portadoras do vírus HIV, só que elas não sabem. A cada mês, a Secretaria distribui em média meio milhão de preservativos, tanto masculinos como feminino. Em menos de um mês de campanha, essa meta praticamente já foi atendida. Mas a expectativa da Secretaria é aumentar esse número ainda mais, levando em consideração o período carnavalesco. Em 2016, Alagoas registrou 373 casos de AIDS. No ano passado, caiu para 361. Mas os casos de infecção, quando a doença ainda não se manifestou, subiram de 680 em 2016 para 791 em 2017. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. O aplicativo deve ajudar na prevenção das ISTs. Então, o aplicativo aqui tem camisinha, ele está disponível tanto para iOS quanto para Android. Ele é gratuito, de fácil acesso e a gente espera que as pessoas cada vez mais façam adesão a ele. Além do uso do aplicativo, vão ser distribuídos preservativos em vários pontos da capital e do interior do estado. Além das unidades de saúde de todo o estado, os totens estão no Shopping de Arapiraca, no Parque Shopping em Maceió, Shopping Pátio, Shopping Miramar, Terminal do VLT e Terminal Rodoviário.